Enfim, bora prosseguir então falando aqui sobre a voz do Mario, né? Que quando saiu essa notícia no... não me lembro quando saiu essa notícia, mas enfim, quando saiu essa notícia no Twitter, parecia que o Shire Martinet tinha morrido, a galera falando, vai deixar saudades, que não sei o que e tal. Uma notícia bem repentina, bem de repente que aconteceu aí. E enfim, a galera tava falando de uma forma que parecia que o cara tinha morrido mesmo, mas o que aconteceu aqui? O dublador do Mario, o Shire Martinet, que inclusive eu tirei foto com ele na BGS 2019, vai deixar de gravar as vozes do Mario. Se não me engano, ele começou a gravar lá no Mario 64, né? E ele vai se afastar do papel de dublador do Mario e agora ele vai atingir, ele vai assumir a nova função de embaixador do Mario. Seja lá o que isso significa. Será que ele vai ser tipo um garoto propaganda da Nintendo nos eventos? Não sei. Mas não é uma surpresa tão grande assim essa notícia, porque a gente já teve o Chris Pratt fazendo a voz do Mario no filme. E a gente já poderia imaginar que era um gostinho do que estar por vir aí, né? A gente começar a se acostumar com o Mario com outras vozes. Pra mim nunca fez sentido o Charles Martinet não ter dublado o Mario no filme, né? Mas vendo essa notícia agora, ele já não é de se espantar. Diz o seguinte na notícia. Charles Martinet, a voz original do Mario, deixará de gravar vozes para os jogos do Mario e assumirá o novo papel de embaixador do Mario de acordo com o anúncio da Nintendo. Aqui está uma mensagem completa da Nintendo. Ele, o Charles Martinet, foi a voz original dos jogos do Mario da Nintendo há muito tempo, desde o Super Mario 64. Charles agora está assumindo uma nova função de embaixador do Mario. E com essa transição, ele deixará de gravar vozes de personagens para os nossos jogos. Mas continuará a viajar o mundo, partilhando a alegria do Mario e interagindo com todos vocês. Foi uma honra trabalhar como um Charles para ajudar a dar vida ao Mario durante tantos anos e queremos agradecê-lo e celebrá-lo. Fique atento a uma mensagem de vídeo especial de Chegueiro Minha Moura e do próprio Charles que publicaremos em uma data futura. Aqui está o tweet original, né? Foi bem estranho, na verdade, essa notícia. Assim, foi um misto de estranheza com... já dava pra esperar. A notícia em si, que ele está se afastando, né? Está, entre aspas, se aposentando, já dava pra gente esperar pelo próprio filme, né? Ele não assumiu nenhum papel no filme e tal. Mas foi uma notícia, assim, meio estranha. Meio do nada, na verdade, né? Eu me senti pego meio que de surpresa. Porque não imaginava que fosse acontecer assim, de repente. Inclusive, vocês podem me confirmar aí nos comentários se ele ainda participa de Mario Wonder e Mario RPG. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. E foi uma notícia que veio, assim, no meio da semana. Deixa eu ver de quanto que é o tweet. É do dia 21 de agosto. E foi muito de surpresa, assim. Eu acho que ninguém esperava. E aí a galera ficou fazendo postagens de... Ah, que saudade, não sei o quê. Muito obrigado por tudo, coisa e tal. Realmente parecia que ele tinha morrido, né? Mas não foi o caso. Ele simplesmente está se aposentando das vozes, digamos assim. E agora ele vai virar uma espécie de garoto propaganda da Nintendo. Mas, enfim, eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa notícia aqui, né? Vai fazer falta? Não vai? Vocês estranharam o Mario no filme, né? Com a voz de outro ator? O que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat sobre isso. Cadê? O Carlos falou... Será que aquela bomba de Flying Dragon e Clay Fighters vem? Esses jogos eu nem conheço, Carlos. Nintendo 64 não tem jogos de luta. Só faltou foto com filtro cinza pra acharem que morreu. É, pois é. Quando eu abri o Twitter, assim, eu vi essa imagem vermelha com essa coisa da Nintendo. E todo mundo falando... Não, Charles, Charles. Eu pensei... Ih, caramba, morreu. Mas não foi o caso, não foi o caso. É... O Rocinhos falou... Eu acho que ele deveria virar um personagem de Mario. Charles vai viajar o mundo como embaixador do Mario. Mundo, Estados Unidos e Japão. Bem isso, né? O Kuguma falou... Infelizmente, ele já não vai estar em Mario Wonder. Ah, que coisa. É... E no Mario RPG? Eu não me lembro do jogo original. Ah, claro. O jogo original era de Super Nintendo. Ah, no Mario RPG não tinha voz. Mas será que vai ter voz no Mario... O Mario vai... Enfim, será que vai ter vozes no Mario RPG? Ou será que eles vão manter 100% fiel ao original? O filme eu vi dublado, então não senti falta, não. Disse o Rocinhos. É, eu também vi dublado. Eu vi com os meus sobrinhos no cinema. É... Quando eu vi, eu tava lá no interior. Lá só tinha um cinema com uma sala pra 80 pessoas. E dublado era a única opção. Mesmo que tivesse opção de inglês, eu assistiria dublado por causa dos meus sobrinhos. E também por causa do Rafael Rossato, né? Que eu gostei dele como dublador. A dublagem do trailer eu gostei bastante. A dublagem do Mario no filme tá maravilhosa. É, pois é. E assim... Eu vejo o filme como uma abertura de portas pra diversas possibilidades das dublagens do Mario, né? Porque ele foi dublado em diversos idiomas. E, por exemplo, teve o Rafael Rossato, o ator. Será que ele não poderia virar o dublador oficial do Mario no Brasil, por exemplo, daqui pra frente? Né? E outros dubladores que trabalharam no filme em outros países não poderiam assumir o posto? É uma coisa que passou pela minha cabeça agora, né? Talvez o filme tenha sido até pros fãs antigos do Mario, o filme tenha sido uma... Uma maciada, né? Pra gente começar a se acostumar com outras possibilidades, além do Charles, não sei. O Carlos falou que, a título de curiosidade, a voz do Ash tá horrível. Quem que dubla o Ash? Não sei. Tem tantos anos que eu não assisto o Pokémon, mas tantos anos... Eu nem lembro como é que é a voz do Ash, eu só sei que no Japão ele é dublado por uma mulher. No Japão tem essas curiosidades que mulheres dublam personagens masculinos e vice-versa.